Também quero, senhor presidente, lembrar que no último dia 11 de agosto tivemos o dia do advogado, da qual, instituição da qual eu faço parte, não tive a oportunidade de na quinta-feira, dia 11, quinta-feira passada, estar a essa tribuna para enaltecer e homenagear esse dia, porque naquele dia a minha inscrição para falar ficaria para muito tarde e eu tinha uma viagem para o meu estado no início da noite. Quero dizer que 11 de agosto, é a data do advogado, se dá porque em 11 de agosto de 1827 foram criados os dois primeiros cursos de direito no Brasil. Um em São Paulo e o outro em Pernambuco, na cidade de Olinda. Também quero aproveitar a oportunidade na tribuna desta casa e lembrar que no próximo dia 20, sábado próximo, nós temos o dia do maçom, o dia do maçom brasileiro. É uma das instituições seculares fundada nos mesmos princípios da revolução francesa, liberdade, igualdade e fraternidade. Em 20 de agosto de 1822, por isso o dia 20 é o dia do maçom brasileiro, no dia 20 de agosto de 1822, foi convocada uma reunião extraordinária do Grande Oriente do Brasil por Joaquim Gonçalves Ledo, em face da audiência de José Bonifácio, grão-mestre que se encontrava viajando, da ausência de José Bonifácio. Gonçalves Ledo, seu substituto hierárquico na maçonaria brasileira, profere um eloquente discurso nas augustas e respeitáveis lojas simbólicas Arte e Comércio, em 20 de agosto, onde era o primeiro grande vigilante, expondo aos maçons presentes a necessidade de ser imediatamente proclamada a independência do Brasil. No dia 20 de agosto de 1822, senador Suplicy. Em 1994, foi instituído nos Estados Unidos da América o Dia Internacional do Maçom, comemorando, em 22 de fevereiro, data de nascimento de George Washington, outro grande maçom, artífice principal da independência daquele país. Maçons cérebres no nosso país. Faço questão de citar alguns. O Barão do Rio Branco, Campos Salles, Delfim Moreira, Deodoro da Fonseca, Duque de Caxias, Frei Caneca, Hermes da Fonseca, Hipólito da Costa, Jânio da Silva Quadros, Joaquim Nabuco, Mário Covas, D. Pedro I, Prudente de Moraes, Rui Barbosa, Washington Luiz e Benceslau Brás, entre outros tantos, senhor presidente. Maçons cérebres do mundo. Faço questão de citar. Abraham Lincoln, Sir Arthur Cannon Daly, Neil Armstrong, Benjamin Franklin, Charles Chaplin, Houston, Winston Churchill, General Ford, Harry Ford, Henry Ford, Franklin Roosevelt, George Washington, John Hancock, Theodore Roosevelt, William Shakespeare, Simon Bolivar, Henry Truman, Voltaire, entre outros. Dois problemas.